Bom dia, bom dia, pessoal trabalhando ali de manhã, nosso projeto bom dia para você empreendedor, trabalhador, consultor, empregado, desempregado, que quer estar preparado para as mudanças do mercado com a nossa startup aí, humildemente, tentando ajudar. Um breve resumo, então, do que rolou nesse final de semana, tá? Frio na região sul, Porto Alegre ontem, os mano tocaram fogo em dois ônibus, né? Os relatos de furtos, então, nas áreas afetadas são vários, né? O que mostra que o Estado não está sem controle, né? O vídeo viralizou ontem, então, à noite, o pessoal parando os dois ônibus e tocando fogo, destacando que as piadas do Rio Grande do Sul são que o Rio Grande do Sul tem três governadores, né? O Eduardo Leite, que foi colocado para escanteio com a criação do Ministério, onde um dos ministros, no meu ponto de vista, e por ser gaúcho, eu posso tocar no assunto mais antipático, de um governo já não muito simpático, tá? Foi eleito, eleito não colocado como ministro extraordinário, né? E tem o terceiro governador, que é o que as piadinhas, né? De corredor falam, que é o que está fazendo muita coisa pelo Rio Grande do Sul, que é o Tarcísio, né? E você pode ver pelo Twitter, muitos vídeos que mostram o pessoal de São Paulo trabalhando, tá? Então, só não perder o registro, então, tá? Frio, né? Quem puder ajudar o Rio Grande, estão começando as campanhas, então, para que o pessoal compre produtos do Rio Grande do Sul, tá? E, muito importante notícia do domingo, realmente, tá? Para nós do Ocidente, para nós que defendemos o livre comércio, tá? O helicóptero, então, do presidente daquele país lá, que a gente tem que falar ao contrário, o Ari, né? Foi encontrado, então, o helicóptero com 50 anos de uso, tá? Ele não tinha as peças originais de manutenção devido ao bloqueio americano. Foi encontrado, então, para quem não sabe, existem denúncias, então, que esse presidente já tinha mandado, digamos assim, tirar dessa existência aqui, 240 mulheres em 2023, tá? Devido àquela lei lá, deles, que a mulher tem que usar véu, né? E o mais inacreditável é que muitas pessoas aqui do nosso país defendem esse tipo de... São amigos, né? Desse tipo de regime, né? De regime. Então, tem vários memes já desse cidadão chegando lá no... Como fala no colo do Coisa Ruim, né? E tal. E para nós do Ocidente, repito, foi uma vitória por quê? Porque isso pode retardar aí um grande... Vamos falar um termo gaúcho, uma grande peleia, então, entre o país dele e o país da Estrela de Davi, que todo mundo sabe que eles querem eliminar o país da Estrela de Davi, né? Então, para nós do Ocidente, é um grande evento positivo, tá? O pessoal do mimimi começa, Ah, mas desejar o fim da existência de alguém mais esse aí é... Era uma filha que nem a gente fala, era uma filha do Coisa Ruim aqui na Terra, tá? Esse é o nosso ponto de vista, então, com relação a quem defende aí o livro Comércio, o livro Iniciativa, tá? E, de novo, vamos orar pelos irmãos gaúchos aí, que, com esse frio, tá? Tá mais complicado. Boa notícia lá no Sul, Sinduscom. Parece que em 90 dias já vai começar a entregar casas populares, então, tá? Iniciativa do Sindicato da Constituição Civil, tá? Deixa bem claro isso, tá? Notícia da Rádio Guaíba, agora, até amanhã, cedinho, cedinho, cedinho. Que Deus nos abençoe, um ótimo dia produtivo e construtivo para todos nós. Que Deus nos abençoe.